Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje é segunda-feira, dia dos nossos dois minutos de filosofia. Você sabe o que é justiça universal? Bem, que comece o nosso reloginho. O que é justiça universal? Aristóteles dizia que a justiça tem a ver ou com toda a virtude ou com a matéria própria da justiça. Essa justiça que tem a ver com toda a virtude, ela tem a ver com a legalidade, isto é, com a observância da lei. Como a lei exige a ação de todas as virtudes no que diz respeito ao bem comum, a justiça pode ser chamada universal, isto é, exige universalmente o ato de todas as virtudes no que diz respeito ao bem comum, quando se fala da legalidade. A lei, por exemplo, exige atos de coragem, muitas vezes, de nós mesmos no que diz respeito à comunidade. Por exemplo, um soldado ou um bombeiro deve à comunidade, em virtude da lei, as obrigações do seu ofício, seja salvar uma vítima de uma agressão ou alguém que está correndo risco de vida em um incêndio. O bombeiro e o policial, nesses casos, devem enfrentar esses riscos, ainda que colocando a sua vida em perigo. É uma obrigação legal e profissional deles. Por outro lado, a lei pode exigir de nós mesmos atos de temperança, isto é, de autocontrole no que diz respeito ao prazer. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, por exemplo, algum bem de consumo. Ao mesmo tempo, a gente deve se autocontrolar para não extrapolar o nosso orçamento financeiro, senão a gente não vai conseguir adumprir as nossas contas. Por isso, a lei exige atos não só de justiça propriamente dita, que é dar a cada um o que é seu, mas também atos de coragem, de temperança e de muitas outras virtudes éticas. E estes foram os nossos dois minutos de filosofia na segunda-feira. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal, para que você seja avisado de outros vídeos que eu devo subir em breve. Ah, não posso me esquecer de te avisar que eu tenho muitos outros vídeos a respeito de justiça e sobre essas questões de justo e injusto no canal. E a gente faz um estudo muito mais vetido neles. Ah, também gostaria de te lembrar que aqui na descrição do vídeo eu vou botar links para alguns textos a respeito de justiça, se você quiser estudar mais a respeito do tema. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.